Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não estar perdendo os próximos vídeos, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário que isso ajuda muito no crescimento do canal. Deixe suas sugestões que você achou do vídeo aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Me segue também no Instagram, o link eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje eu vim ensinar o passo a passo para vocês dessa trama de perla, gente, olha que ficou linda, ficou aqui parecido a estrela, né, aqui no meio e adaptei a trama toda com florzinhas, olha, não ficou muito cheguei, ficou uma coisa simples, mas ficou muito lindo, olha só, coisa fofa. Para fazer essa trama eu usei pérolas craqueladas de número 10, aqui no miolo eu usei pérolas 10 também, ó, lisa, e usei pérolas de número 4 e pérolas de número 3. Na divisão aqui eu usei pérolas de número 6 também. E fiz o restante da trama aqui com pérolas de número 6, onde você pode estar fazendo aqui somente, e aqui onde eu coloquei essa carreirinha de tramas, é simples, você coloca manta de strass, fica ao seu critério, tá? Olha como ficou muito fofo. Você pode estar usando em chinelo top também, eu apliquei na flat que o tamanho deu certinho, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó, esse é o número 35 por 36, ele dá também no 37 por 38, e no 33 por 34, tá? Esse cabedalzinho aqui, ó. Se você for fazendo maior, você complementa aqui, ó, o restante com a mesma carreirinha de pérolas que eu fiz aqui do outro lado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato dos meus fornecedores de materiais, onde você pode estar aí adquirindo todo o material que você precisar para customizações de chinelos, pérolas comuns, pérolas craqueladas, manta de strass, cabedal, fio de seda, tá, gente? É a loja super confiável, é de confiança mesmo, de garantia. Pode comprar o seu produto que você não vai levar furo. Tenha muito cuidado, gente. Eu já tô vendo muito relato de pessoas postando nas redes sociais que comprou em alguma certa loja e estão levando prejuízo. Paga o produto e o produto não chega na sua casa, tá? Então, tome muito cuidado com isso. O contato da loja do WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, bora lá pro nosso passo a passo. Ah, o nalho que eu usei foi o 035. É, pra começar, gente, eu tirei aqui em média de uns 2 metros de nalho, tá? E na sequência, você vai colocar aqui, ó, 6 pérolas... Tá ficando... Você vai colocar 6 pérolas aqui, craquelada número 10. E na outra ponta, você coloca uma agulha, tá? Agora aqui, ó, vamos unir essas pérolas. Dá um nal. E vou dar mais um nal. E acochar. Pronto. Agora eu vou pegar essa pontinha aqui, ó. Deixar uma pontinha generosa, tá? E vou passar dentro da pérola craquelada. E vou puxar o nó aqui pra dentro. Agora você acocha aqui novamente. Pega essa pontinha novamente. Passo na próxima pérola craquelada aqui. E vou dar dois nozinhos assim, ó. Passo aqui, ó. Dou a voltinha aqui por dentro. Passo na laçada e venho. Vou fazer novamente. Ok. Agora é só eu pegar essa pontinha e queimar. Pronto. Feito aqui. Essa parte. Agora o que que a gente vai fazer. Vou usar a pérola de número 3. Ó. Vou colocar uma pérola 3. Já aqui, ó. E vou colocar em todos esses lugares. Essas vagas aqui, ó. Essas brechinhas, ó. Uma pérola 3. Coloquei uma aqui. Passa a minha agulha na craquelada, ó. E vou puxar a costa. Que é pra ela encaixar aqui dentro, tá? Vou colocar mais uma, ó. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou passar aqui dentro. E vou fazer isso em todas, certo? Ó. Tá vendo? Ó. Vou fazer aqui, ó. Na última. Era pra eu ter colocado já, gente. O miolo, tá? Só que eu acabei esquecendo. Ô, acabei só. Passei aqui a agulha na pérola craquelada. Certo? Vou pegar uma pérola de número 10. Que eu tô usando. Na cor aperolada. Ó. Coloque aqui a pérola 10. Eu tô usando a lisa. Você pode usar, gente. Aqui no lugar da craquelada. Pérola como essa, tá? Então, vou passar ela aqui dentro, ó. Na pérola aqui da frente, pelo outro lado, ó. Você já fazendo e colocando, fica melhor. Mas... Vamos lá. Passei aqui e puxei. Agora eu vou voltar a minha agulha dentro da mesma pérola aqui, ó. Pronto. E ajeita. É possível ficar bem certinho. Ó. E passa aqui novamente do outro lado. Já passa aqui, ó. E leva a minha agulha pra dentro da pérola número 3, ó. Tá vendo? Ó. E... A coxa aqui agora, ó. Pra ela ficar bem alinhadinha. Certo? Vou colocar aqui agora, ó. Quatro pérolas de número 3. Uma, duas, três, quatro. E uma pérola craquelada de número 10. Vou colocar mais quatro de número 3. Uma, duas, três, quatro. É essa sequênciazinha aqui, ó. Certo? Vou voltar a minha agulha na pérola 3 aqui, ó. Tá vendo? Por dentro dela. E vou puxar aqui. Chegou aqui, ó. Na pérola 3. Eu vou colocar, gente. Cinco pérolas de número 3 aqui, ó. A minha agulha. Quatro, cinco. E uma pérola de número 4. Tá vendo aqui? Vou trazer aqui. Ó. Agora aqui, ó. Deixo a pérola 4. E volto com a minha agulha dentro, ó. Dessa primeira pérolazinha aqui, número 3, ó. Volto aqui. Puxa. E... Acosta aqui. Ó. Segure na pérola 4. E puxa assim, ó. Ok? Aí, vindo pra cá. Agora, você coloca mais quatro pérolas de número 3. Três. Quatro. Ó. Feito isso. Você vem e passa a agulha na próxima pérola 3, ó. Ó. Vamos fazer esse contorno aqui, ó. Em todas as pérolas. Tá vendo? Coloco mais cinco, número 3 e uma 4. Ó. Volto aqui, ó. Desço na número 3. Do mesmo jeito. Que coisa, hein. Tá vendo só? Vou colocar mais quatro agora, ó. Número 3. 3, 4. E aqui, ó. Venho pra próxima, número 3, ó. E você vai fazer isso em todo o contorno da flor. E acosta pra ele ficar assim, ó. Olha. Na última aqui, tá vendo, ó. Coloquei as quatro pérolas. Vou passar a minha agulha aqui, ó. Primeiro passo nessa, número 3. Pronto. Ó. Como ficou, tá vendo? Uma estrelinha. Agora eu vou pegar, ó. E vou subir a minha agulha aqui, ó. E mais três pérolas, ó. Subir e mais três. Pronto. Feito isso, eu vou colocar aqui já, ó. Uma pérola 3. Uma pérola 10 craquelada. Mais uma 3. Ó. Certo? E vou vir, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou contar aqui, ó. Tá vendo, ó. A partir dessa pérola, ó. Uma, duas, três. Três pérolas, tá vendo? E vou descer aqui, ó. Ó. Por dentro de três, tá vendo, ó. Puxa aqui. Dá uma acolhada aqui, ó. E cuidado pra não ficar folgado. Ó. Pronto. Certo? Agora, eu passo a minha agulha aqui embaixo, ó. Gente. Eu aconselho você fazer com o nalho 30, tá? Porque a gente dá muita volta aqui. E uma agulha bem fina. Certo? Agora aqui, ó. Vou subir a minha agulha aqui novamente. Ó. Nas mesmas pérolas. E vou puxar. Pronto. E acosta. Agora, ó. Passa aqui nessa pérola três. Tá vendo? Eu vou colocar cinco pérolas de número três. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E uma pérola de número quatro. Ó. Vou fazer aqui, ó. Tá vendo, ó. Agora, ó. Deixa essa número quatro. E desce na número três aqui, ó. E puxa. Agora, ó. Segura aqui na número quatro. E puxa o fio e acosta. Pronto. Coloque mais quatro pérolas de número três. Uma, duas, três, quatro. Ó. Feito isso. Vou vir aqui, ó. E passar nessa pérola três. E puxar. Olha aí. Acosta. Fica assim. Agora, eu sigo, ó. Vou descer aqui nessas três novamente, ó. Ó. Opa, lá. Eu dando murro na câmera. Pronto. Puxei. Agora, eu vou passar, ó. Passo primeiro na número três. Ó. E vou levar pra frente, ó. Passo aqui na dez craquelada. Pra eu fazer o mesmo processo em todas, ó. Agora, eu vou passar aqui, ó. Nessa aqui, número três. E vou subir aqui em mais três, ó. Olha só. Pronto. Vou colocar novamente a mesma quantidade de pérolas, ó. Uma três. Uma craquelada dez. E mais uma três. É bem fácil de fazer, gente. Eu achei tão bonitinho. Ficou bem... Uma traminha muito linda. Olha aí, ó. Coloquei aqui, ó. Agora, eu vou trazer aqui. Cadê a minha agulha? Que tá se embolando aqui. E vou, ó. Descer aqui por dentro de três, ó. Vendo, ó. E puxa. Pronto, ó. Agora, ó. Passa nessa três aqui embaixo. Tá vendo? E vou subir aqui novamente nas mesmas três, ó. Do mesmo jeito. A coxa aqui, ó. Puxa. Que é pra ele ficar bem justinho. Agora, ó. Sobe aqui na três. Siga a mesma sequência. Olha aí. Coloquei, ó. Aqui a mesma quantidade de pérolas, ó. Vou fazer o mesmo processo. Desço aqui na três, ó. Seguro. E vou puxar. Seguro na quatro e puxo. Vou colocar mais quatro. Número três. Uma, duas. Quatro. Vou descer aqui, ó. Nessa três. E agora, eu vou seguir, ó. Puxou. Desço aqui novamente, ó. Nessas três. Nessas aqui, ó. Puxa. Tá vendo, ó. Agora, você passa aqui nessa número três, ó. Passa de uma por uma aqui. Passa nela primeiro, pra ela não estourar, tá? E a coxa agora, ó. Aqui fica bem certinho. E leve pra próxima. Passei na número dez. E aqui, você continua fazendo, tá? Da mesma forma que eu fiz essas duas, fazer em todas aqui. Olha, gente. Terminei a última aqui, ó. A florzinha está pronta, ó. Se você quiser aplicar desse jeito no chinelo, fica ao seu critério. Bom, pra fazer as outras florzinhas que eu coloquei nela, ó. O meu fio aqui. Eu vou levar pra essa pérola aqui, ó. Porque eu tenho que ficar na mesma direção que eu fiz a outra. Porque essa pérola aqui também, na costura, eu costurei ela no chinelo. Então, ela tem que ficar assim, ó. Então, nessa pérola aqui. Ó, os buraquinhos dela, ó. Tá pra cá, ó. Tá? Então, ela tem que ficar assim, atravessada na correia do chinelo. E eu tenho que fazer as outras florzinhas nesta e nesta pérola aqui. Então, o meu fio, como saiu aqui, eu vou levar pra direção dela, ó. Vou passar aqui. Passar pra essa próxima. Certo? Agora aqui, sim, ó. Vou... Aqui, gente. Se você... Aqui dá de você passar, ó. Sem passar de novo nessa pérola 3 aqui. Tá vendo, ó. Onde eu tô marcando. Você já pode subir aqui, ó. Ó. Como eu já passei muitas vezes nela. Então, não é bom a gente passar muita vez mesmo. Corro o risco dela estourar. Então, eu vou subir aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Nem dá pra perceber, ó. Agora, ó. Eu passo em uma pérola dessa aqui somente, ó. Passei. E vou passar a minha agulha aqui, ó. Nessa pérola craquelada 10 aqui. Pronto. Vou levar aqui lá pra baixo. Porque eu quero que fique... Esse lado aqui. É o meu lado que fica pra cima. Mas ela é qualquer lado. Você pode usar. Fica a mesma coisa. Tá vendo? Chegando aqui, ó. Eu vou colocar, ó. Uma pérola 3. Uma pérola 6. Ou você pode pôr só uma pérola 8 aqui. Também dá certo, tá? E mais uma pérola craquelada. Aí, ó. Aí aqui. Uma 3. Uma 6. E uma 3. Essa sequênciazinha aqui. Certo? Agora eu vou voltar aqui por dentro da mesma pérola craquelada, ó. E vou puxar, ó. Fazendo isso aqui, ó. Então, só. Agora eu vou levar aqui por dentro, ó. Dessa 3. Da 6. E da próxima 3. Até sair na craquelada aqui, ó. Pronto. Chegou aqui. Eu vou acochar. E colocar mais 5 pérolas craqueladas. Olha aí, ó. Coloquei mais 5. Com mais uma 6. E vou voltar a minha agulha aqui por dentro dela, ó. Pra me formar a florzinha. Agora acocha bastante. Segura aqui a coxa. Vou virar pro lado aqui certo, ó. Que é esse daqui. Pronto. Ó. Pra você... Pra essa florzinha não ficar folgada, você vai fazer isso aqui, ó. Vou passar a agulha e mais uma pérola. Agora aqui, gente, ó. Vou dar uma volta aqui assim, ó. Puxa. Puxa. Deixa a laçadinha. E passa a agulha dentro dessa laçadinha. Pra formar um nó. Agora você acocha, ó. Puxa ele pra dentro da pérola, ó. Pra ela já ficar bem apertadinha. Você pode dar dois nols também, se você quiser, ó. Pode dar mais uma. Pra ficar bem mais seguro. Pronto. Ok? Agora eu vou levar a minha agulha aqui, ó. Passar em uma. E mais uma pérola. Chegou aqui, eu vou colocar a pérola 10 que vai ficar aqui no meio, ó. Ó. Aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Tá vendo só? E vou passar a minha agulha aqui do outro lado, ó. Na pérola craquelada aqui. Ó. Eita. Vem, bichinha, ó. A coxa. Agora volta a agulha por dentro dela, novamente, ó. Tá vendo, ó. Ok. E vou vir pelo outro lado, ó. Como o primeiro fio saiu aqui desse lado. Eu vou por esse lado aqui, ó. Tá? E uma coisa, gente. Pra isso aqui ficar bem firme. Você faz um contorno aqui total, ó. Volta a agulha por dentro de todas as pérolas, ó. Saindo aqui, ó. Ó. E faz a volta por aqui, por dentro, novamente, até sair aqui. Ó. Agora, pra fazer a outra florzinha dessa. Tem que vir pra essa. Ó. Deixa eu colocar aqui pra você. Fez aqui. Tem que vir pra essa aqui, ó. Então, ó. Venho com o meu fio aqui, ó. Por dentro. Deixa eu mostrar o caminho pra vocês. Aperta, ó. Passa aqui na craquelada, ó. Olha só. Cuidado pra não enganchar aqui em lugar nenhum. Agora, você vai descer aqui, ó. Ó. Passa nessa pérola, ó. Tá vendo, ó. Vai descer aqui em três pérolas, ó. Nessas três. Puxa aqui. E você vai fazer do mesmo jeito, ó. Não passe nessa número três. A últimazinha aqui, ó. Essa aqui. Tá vendo, ó. Daqui, ó. Se sair pra este lado, ó. Você já vai aqui. Passa na craquelada, ó. Tá vendo só? Aqui, ó. Ó. Não precisa nem passar na três. Ela passa direto em todas as craqueladas, ó. Ó. Até sair lá, ó. Passar aí mais uma. Passar aí na pérola que eu quero, ó. Chegou aqui, você vai subir e fazer do mesmo jeito, ó. Subir já aqui, ó. Nas três pérolas, ó. Tá bem acolhado aqui, ó. Tá vendo? E puxa. Agora, ó. Passa nenhuma. Passa aqui na craquelada, ó. E você vai fazer pelo outro lado. Porque essa pontinha tem que ficar pra cima, ó. Igual ficou aqui. Tá vendo, ó. Agora aqui coloca, ó. A mesma quantidade de pérolas. Olha aí, ó. Essa mesma sequência. Agora, ó. Volta aqui. Por dentro da pérola craquelada. Tá vendo? Vou virar aqui. Vou levar e vou fazer o mesmo jeito que a gente fez do outro lado, tá? Olha aí. Ó, gente. Tá vendo, ó. Pra fazer o arremate, ó. Fiz aqui do mesmo jeito dessa, ó. Olha aí, ó. Igualzinho. Ó. Vou fazer nessa pérola, ó. Olha aqui. Tá vendo, ó. O meu fio aqui. Dou uma voltinha aqui, ó. Por dentro. Na laçadinha, ó. Passei na laçadinha, ó. E fiz um nó. Puxa pra dentro da pérola. Vou fazer isso novamente. Puxa pra dentro da pérola. Agora eu vou levar pra próxima pérola, ó. Não faça só em uma. E vou fazer a mesma forma, ó. Faço aqui. Passei na laçadinha e puxo pra dentro da pérola. Vou fazer novamente. E canto. Se você quiser fazer em mais, só não faz nessa pérola aqui, ó. Tá? Pode fazer nessas assim da laterais. Mas aqui é o suficiente, ó. Vou dar três aqui que é pra garantir, ó. Mas não deixa o nó pro lado de fora, tá? Puxa pra dentro da pérola. Vou cortar agora, ó. Deixa a pontinha aqui e queima com isqueira essa pontinha. Ó. Pra você fazer a trama, você vai pegar o fio. Um fio, né. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo? Vamos supor. Aqui é o lado de fora do chinelo. Esse lado aqui pra dentro. Então, você vai, ó. Começar dessa pérola aqui, ó. Tá vendo, ó. Dessa craquelada aqui. Caça o lado que for melhor pra você. Pode ser de qualquer lado. Tá vendo, ó. Passei o fio dentro dela aqui, ó. Deixa uma aqui. Essa aqui fica aqui pra dentro. E a partir daqui, você já começa a fazer a trama normal, certo? Como eu fiz no outro chinelo, ó. Tá vendo aqui, ó. Comecei a fazer daqui, ó. E vim fazendo normal. A cabecinha de Mickey. E pra costurar, ó. Eu costurei ela, ó. Comecei a costurar dessa trama aqui. Bem aqui do meio, ó. Costurei nessa pérola, ó. Nessa aqui, tá vendo, ó. Que eu tô mostrando. E costurei nessa aqui, ó. Então, você alinha as duas, ó. Em cima da correia do chinelo, ó. E costura nelas duas. E você vem costurando em todas essas, ó. Costurei nessa aqui. Depois eu vim, ó. E costurei nessa pérola aqui do meio, ó. Tá, ó. Pra costurar, gente. Você passa o fio, ó. Ó. Chegou nessa pérola. Passa o fio por dentro da correia do chinelo. Dá um ponto grande. Até chegar aqui, ó. Tá bom? Costurei nessa. Depois eu vim e costurei nessa aqui. Nessa outra. E nessa outra. Certo? E igualmente a daqui. Eu vim costurando em todas essas pérolazinhas aqui do meio. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, ó. Olha a traminha linda. Maravilhosa. Se gostou, não esqueça de curtir. Compartilhar, tá bom? O vídeo. Pra ajudar o crescimento do canal. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.